Salve, salve galera do Terra Negra! Estamos aqui a mais de 1500 quilômetros longe de casa, nas ruínas da Missão de São Miguel, no oeste do Rio Grande do Sul. Presta atenção, levar esse conteúdo de qualidade até vocês dá um trampo danado. Então, dê o seu apoio aí, dê o seu like, inscreva-se no canal, comente, divulgue e solta a vinheta aí! Casa! Há mais de uma semana! Estamos aqui na Missão Religiosa de São Miguel, criada pelos jesuítas no século XVII. Para entendermos melhor qual era a função das missões religiosas e quais eram os seus objetivos, é interessante nós pensarmos primeiramente quem eram os jesuítas. Os jesuítas vieram de uma ordem religiosa surgida na Europa, criada por Inácio de Loyola no contexto da Reforma Protestante. Essa ordem surgiu tendo como objetivo principal combater o avanço do protestantismo e expandir o catolicismo. Por isso, a importância dos jesuítas, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Nos domínios de Portugal e da Espanha, os jesuítas vieram para expandir a fé católica. E quando eles chegaram aqui na América, eles construíram missões religiosas, que eram também chamadas de reduções indígenas. Esses aldeamentos, controlados pelos jesuítas, tinham como função principal realizar a catequese dos indígenas. Aí entra uma questão que é muito interessante. O que é a catequese? Porque normalmente as pessoas pensam que a catequese é simplesmente a imposição religiosa. E não é. A catequese vai além disso. Além da imposição religiosa, é também a imposição cultural, dos valores da cultura europeia. Ou seja, o trabalho dos jesuítas era de doutrinação não só religiosa, mas cultural. Um outro ponto interessante é que essas missões, elas não eram estruturas tão pequenininhas. Quando a gente visita uma delas hoje, imagina-se, nossa, está dentro de uma cidadezinha, um espaçozinho pequeno. Mas essas missões eram, para o contexto da época, centros urbanos. Só para se ter uma ideia, as missões no Brasil chegaram a ter em torno de 40 mil pessoas. Se somarmos em toda a América do Sul, chegou a dar mais de 300 mil pessoas nessas missões. Então eram estruturas complexas para a época. Galera, quando você pensa em missões religiosas, nós temos que prestar atenção em dois elementos que chamam mais a nossa atenção, e que tem uma importância muito maior para nós. A colônia de Sacramento, no atual território do Uruguai. E sete povos das missões, no território brasileiro. Agora eu vou te falar o nome de cada uma delas. São Borja, que foi a primeira delas, fundada em 1687. Temos São Luiz Gonzaga, São Nicolau, São Miguel, São João Batista, São Lourenço Marte e Santo Ângelo Custódio. Nós estamos aqui dentro de uma estrutura maravilhosa. Isso aqui era o centro da missão religiosa, a igreja. A primeira construção de toda a missão era a igreja. Era a lógica religiosa. Aqui em São Miguel, e como as outras seis missões na região do Rio Grande do Sul, elas foram fundadas por jesuítas espanhóis. Essas missões todas, chamadas de sete povos, na região do atual, atual, Rio Grande do Sul, foram fundadas por jesuítas espanhóis. Por outro lado, a colônia de sacramento, no atual território do Uruguai, foi fundada por jesuítas portugueses. Agora estamos aqui em colônia de sacramento, no Uruguai. Essa missão jesuítica foi fundada por jesuítas portugueses. Enquanto lá, no Rio Grande do Sul, foi fundada por jesuítas espanhóis. E o tratado de... Ah, para mim você... Tá. E o tratado de Madrid trouxe um problema. A divisão do território português e espanhol na América. O que ficou definido nesse tratado? Que aqui, colônia de sacramento, que foi fundada por jesuítas portugueses, seria entregue à Espanha. E sete povos das missões... E sete povos das missões, que foram fundadas por jesuítas espanhóis, foi entregue a Portugal. É claro que os jesuítas e os indígenas não aceitaram esse tratado, acabando por gerar as guerras guaraníticas. Acabou. O principal reflexo para os jesuítas e os indígenas, após a assinatura do Tratado de Madrid, foi uma ação militar que acabou ficando conhecida como guerras guaraníticas, que ocorreu entre 1753 e 1756. O que popularmente se chama de guerras guaraníticas, foi um evento só. Ele só aconteceu em várias regiões. Os indígenas, tanto em sete povos das missões, quanto em colônia de sacramento, reagiram violentamente contra não só os portugueses, mas também os espanhóis. Tanto que esses dois países chegaram a se unir militarmente para enfrentar os revoltosos. O conflito termina em 1756. Sepete Araju, com aproximadamente 1.500 indígenas, foram massacrados por forças portuguesas e espanholas. Aí surge um detalhe interessante. O mito e a história desse personagem. Não há dúvida de que houve realmente um personagem que liderou essa revolta indígena. Não há dúvida até do nome desse personagem. O problema é que quando houve esse massacre, não se encontrou o corpo dele. Então, para as pessoas da região, criou-se um mito de que ele foi arrebatado aos céus. Surgiu em torno desse personagem uma aura mística, como se ele fosse alguém predestinado. Inclusive, muitas pessoas falam que ele é o elemento formador da identidade do gaúcho no Rio Grande do Sul. Essa beleza arquitetônica toda que nós estamos vendo aqui praticamente não existe mais. Esse conflito chamado Guerras Guaraníticas e depois a perseguição feita a esses aldeamentos indígenas pelos bandeirantes acabou levando à destruição de grande parte dessas construções. Poucas restaram. No Brasil, essa é uma das poucas. A liderança dos jesuítas, entre outros fatores, levou a uma perseguição dos mesmos por parte da coroa portuguesa e espanhola. Os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759, só retornando ao país no século XIX. Mas, ainda assim, é muito importante nós pensarmos no legado deixado pelos jesuítas na nossa sociedade. O primeiro ponto é a questão da cristianização da população brasileira. Grande parte da população brasileira, eu diria até da América Latina, é católica graças à influência dos jesuítas. O outro é, eles eram os responsáveis pela educação. Então, o processo educacional que se desenvolveu no Brasil era ligado inteiramente aos jesuítas. Quando eles foram expulsos, gerou, inclusive, uma crise na educação brasileira, porque eles que controlavam essa atividade. Outro ponto importante é o desenvolvimento econômico. Os jesuítas estimularam atividades econômicas no Brasil, como, por exemplo, a criação de gado, engenhos de açúcar e até mineração. Em algumas regiões mineradoras, eles eram donos de minas. E, finalmente, eles foram grandes responsáveis pela expansão territorial brasileira. Eles ocuparam regiões além dos limites iniciais do território brasileiro. Galera, então é isso. Ah, você não falou caixa de comentário. Eu estava lá. Qualquer dúvida ou comentário, crítica, positiva ou negativa, escreva aqui na caixa de comentários, dê seu like, inscreva-se no canal e aquele abraço do Papai Gegê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho